Gente, tem uma pergunta aqui do Carlos, ele faz uma afirmação que esses movimentos radicais de invasão que a gente viu no final de semana devem aumentar a força do governo Lula. Aí ele pergunta se vocês acreditam que o aumento dessa força pode impactar em um aumento ainda maior da política fiscal do que já haveria se não houvesse esses eventos recentes e como isso pode impactar os investimentos. Carlos, ótima pergunta. Eu acho que o governo agora tem uma escolha, uma reação a esses movimentos radicais. Primeiro, que fique muito claro, violência não se justifica em instância nenhuma. Então, que isso fique muito claro. Agora, o governo Lula pode entender isso de duas formas. Ele pode fazer, olha, eu vou combater a violência da extrema direita com a radicalização para a extrema esquerda, que eu não acho que seja o cenário mais provável. Não acho que esse é o caminho pelo qual a gente vai. Ou ele pode dizer o seguinte, olha, isso aqui é um grupo de pessoas que não é representativo das pessoas que não votaram em mim, mas tem um grupo grande de pessoas que não votaram em mim e que não apoiam 100% o meu projeto, por isso não terem votado em mim. Então, poxa, isolando esses radicais, esses radicais têm que ser tratados de uma forma diferente, mas vamos fazer agora um discurso de união nacional. Está na hora de nós nos unirmos, gente. Está na hora de a gente evitar radicalismos. Vamos sair dos radicalismos, do de esquerda, do de direita. Vamos fazer um discurso de união nacional. Vamos fazer um governo de união nacional que pode ter matizes, entendeu, com mais gastos sociais. Isso é uma discussão democrática justa, tá? É do perfil dos gastos do governo. Mas, poxa, vamos passar um pente fino no que o governo faz, no que o governo gasta, qual é a eficiência dos gastos do governo. Uma coisa que a gente discute pouco, gente. O Estado, os gastos do governo como percentual do PIB no Brasil são absurdamente grandes. Ou seja, o Estado brasileiro já é grande. A gente ainda arruma mais gasto para fazer. Então, vamos fazer o seguinte. Se o Estado brasileiro é grande e o que o Estado entrega para nós como cidadãos é uma qualidade de serviço ruim, vamos discutir a eficiência do Estado. Vamos discutir a eficiência do gasto do governo. Assim, se a gente for para esse caminho, aí esse é um caminho muito mais positivo. Se a gente for para o caminho de, poxa, vou combater radicalismo com radicalismo, aí eu acho que a gente vai... Aí acho que as coisas pioram. Inclusive no fiscal, Carlos. Mas não acho que esse seja o caminho, ou pelo menos a maior probabilidade, não. Então, vamos lá.